Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O Ministério da Educação divulgará nesta segunda-feira a lista dos candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, de 2018. A divulgação será feita na página do programa na internet. No total, são oferecidos mais de 239 mil vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, instituições estaduais. O período de matrícula dos aprovados começa amanhã, 30 de janeiro, e vai até o dia 7 de fevereiro. Além disso, o MEC também deve divulgar hoje o balanço do número de candidatos inscritos neste ano. As inscrições começaram no dia 23 de janeiro e foram encerradas à meia-noite da sexta-feira, 26 de janeiro.